Oi gente, Andresa, estou aqui com a senadora vonessa e ela vai dar a minha casa para vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a senadora vonessa Grazatino do PCdoB lá do estado do Amazonas. E também é uma alegria estar aqui com vocês nesse estado vizinho querido do Pará, nessa bela cidade de Belém. Eu estou aqui para participar de atividades da campanha do nosso candidato futuro prefeito dessa capital, Belém, que é o companheiro Lérion. Lérion é 65. E aqui a gente tem uma jovem talentosa, candidata a vereadora. Eu já sabia de você antes de conhecê-la, senhorita Andresa, do sucesso que você faz. E sem dúvida nenhuma ela será uma grande vereadora, uma representante da juventude, das mulheres, dos trabalhadores, dos estudantes. Importante que a juventude ocupe os seus espaços. Andresa, 65, 100. Ficou bom. E do velho.